Enquanto um leão, à beira do abismo, se agarrava à vida, um homem, sem hesitar, arriscava tudo para salvá-lo, forjando um elo que o destino testaria de maneiras inesperadas. A lama espessa prendia Silas, transformando cada movimento em uma batalha contra o aperto implacável. Uma fresta minúscula oferecia um sopro de ar, e ele se agarrava a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. Ele sabia que precisava manter a calma, mas o tempo passava lentamente, levando embora sua esperança. Enquanto a sombra da morte se aproximava, outra sombra cruzou a fresta. Um momento de suspense, um aperto no peito. E então, uma força poderosa agitou a lama ao seu redor. A esperança reacendeu-se como uma chama ao vento. Agarrando-se a essa nova chance, Silas fechou os olhos e se entregou ao desconhecido, enquanto memórias de sua vida passavam por sua mente. A ironia não lhe escapava. Ele, que dedicara a vida a salvar outros, agora era o prisioneiro. A lembrança de um leão que ele salvara de um penhasco invadiu seus pensamentos. Alucinação ou premonição? Não importava. A memória era um consolo para o medo que ameaçava consumi-lo. Desde cedo, Silas sonhava em proteger a natureza, e tornar-se guarda florestal foi a realização desse sonho de infância. O Parque Nacional era seu lar, com cada trilha, árvore e criatura sendo uma extensão de si mesmo. Seus dias iam muito além do horário oficial, dedicados a tarefas inacabadas e a aconselhar amigos. Sua gentileza tocava a todos que cruzavam seu caminho. Sua missão, porém, trazia um fardo silencioso. Proteger a natureza exigia aceitar a crueldade da vida selvagem. Observar animais sofrerem, mesmo sabendo que a intervenção poderia ser mais prejudicial, corroía sua alma. A linha entre proteger e interferir era tênue e tortuosa, e ele se equilibrava nela com o coração pesado, consciente de que a verdadeira generosidade consistia em permitir que a natureza seguisse seu curso, mesmo quando a tentação de intervir era quase insuportável. Para Silas, cada dia no parque era um presente, uma imersão na beleza selvagem. Ele conhecia cada trilha e som, mas os leões sempre o emocionavam de maneira especial. Quando perguntado sobre suas criaturas favoritas, ele não hesitava em admitir sua paixão por esses majestosos felinos. Ver os últimos leões asiáticos em liberdade era mais que um privilégio. Era uma honra que preenchia seu coração de orgulho reverente. Cada rugido ao amanhecer, ecoando pelas colinas, era uma sinfonia natural que o fazia sentir-se parte de algo grandioso. A silhueta dourada dos leões sob o crepúsculo, movendo-se com graça e poder, renovava sua paixão pelo trabalho. A imensidão do Parque Nacional era impressionante, um verdadeiro santuário de vida selvagem. Cada guarda florestal cuidava de uma área específica, e naquele dia, para a alegria de Silas, sua ronda o levaria aos penhascos, lar de uma majestosa manada de leões. Enquanto dirigia seu jipe pelas trilhas, ele sentia a excitação crescer. A visão dos leões reinando do alto, observando seu território, sempre o impressionava, mesmo após anos dedicados àquela função. A beleza selvagem do local ocultava perigos reais, especialmente para os jovens leões que ainda aprendiam a enfrentar os desafios da vida selvagem. Os penhascos, imponentes e implacáveis, já haviam testemunhado a inexperiência de alguns, como Silas ou Vira dos Guardas mais antigos. A seca severa que assolava a região intensificava os riscos, tornando o solo quebradiço e propenso a desmoronamentos. Silas sabia que precisava estar atento a qualquer sinal de perigo para proteger os magníficos felinos e garantir que a natureza seguisse seu curso com o menor impacto possível. Consultando seu relógio, Silas percebeu que tinha alguns minutos para contemplar a cena antes de seguir para sua próxima tarefa. O sol nascente banhava os penhascos com uma luz dourada, enquanto os leões despertavam lentamente. Entre eles, alguns adolescentes cuja presença próxima aos adultos tranquilizava Silas. Ele observava sorrindo os leões se espreguiçando sob o sol da manhã, sentindo que o mundo parecia perfeito. A paz, porém, foi brutalmente interrompida por uma cena que transformou a alegria em puro terror. Perto da beira do precipício, alguns filhotes brincavam, alheios ao perigo. Silas sentiu um frio na espinha ao perceber que as rochas sob suas patas começavam a se soltar, desabando em direção ao abismo. A seca implacável havia fragilizado o terreno, deixando os penhascos terrivelmente instáveis. O estrondo das pedras se desprendendo e a nuvem de poeira que se levantava a cada queda aceleraram o coração de Silas. Em um misto de desespero e esperança, ele rezava para que os leões adultos percebessem o perigo iminente e chamassem os filhotes de volta para a segurança. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Silas quando um dos leões mais experientes, pressentindo o perigo, se levantou e emitiu um rugido de advertência aos filhotes imprudentes. A sensação de segurança, no entanto, durou pouco. Os jovens, testando os limites da autoridade, ignoraram o chamado, alheios à beira do abismo em que se encontravam. Determinado, o leão mais velho rugiu novamente, avançando em direção aos filhotes. O tom grave e ameaçador surtiu efeito imediato. Os jovens leões interromperam a brincadeira e recuaram, obedecendo ao chamado do líder. A movimentação frenética, porém, teve um efeito devastador. O solo, sob as patas do leão adulto, fragilizado pela seca, cedeu. Envolto em uma nuvem de poeira e pedras, o animal lutava para se manter na beira do precipício. A cada segundo, a situação se tornava mais crítica, e Silas sabia que, se não agisse rápido, o leão seria arrastado para a morte. Silas agarrou seu rádio imediatamente e emitiu um chamado urgente, reportando a situação desesperadora. Ele não podia simplesmente observar e deixar a natureza seguir seu curso. A vida daquele animal estava em suas mãos. Ligando o jipe, Silas dirigiu o mais perto que a prudência permitia, consciente da fragilidade do terreno. Seu objetivo era afastar a manada para resgatar o leão sem se colocar em risco. Buzinando e acelerando o motor, ele esperava que o barulho fosse suficiente para afugentar os animais. Para seu alívio, a tática funcionou. À medida que um leão se afastava, os outros seguiam, liberando o acesso ao local do acidente. Finalmente, Silas pôde iniciar o resgate. A cada segundo que passava, a vida do leão se esvaía diante dos olhos de Silas. Ele sabia que o reforço estava a caminho, mas a urgência da situação não permitia esperar. Pulando do jipe, munido de cordas resistentes, ele avançou cautelosamente em direção à beira do abismo. O leão, exausto, ainda lutava com todas as forças para se erguer. Suas garras se agarrando ao solo instável. Com rapidez e precisão, Silas começou a desenrolar as cordas, a única esperança para içar o animal de volta à segurança. O som distante de outros veículos anunciou a chegada dos reforços. Outros guardas, atraídos pelo chamado urgente, chegavam para auxiliar no resgate. Juntos, amarraram as cordas ao redor do corpo do leão e, em um esforço conjunto, começaram a puxá-lo. A tarefa era árdua. O peso do animal e o terreno traiçoeiro exigiam o máximo de suas energias. De repente, o leão perdeu o apoio que ainda lhe restava, ficando suspenso no ar, seguro apenas pelas cordas que o impediam de cair no abismo. A tensão era palpável, todos unidos em um único objetivo, salvar a vida do magnífico animal. Com Silas liderando a equipe, contaram até três e puxaram as cordas com toda a força que conseguiram reunir. Um grito de alegria irrompeu quando, finalmente, o leão foi içado de volta à segurança da terra firme. No entanto, a euforia da vitória logo deu lugar a uma tensão ainda maior. Diante deles estava um leão adulto, fragilizado pela experiência, mas ainda cheio de poder e imprevisibilidade. Enquanto os outros guardas recuavam instintivamente, buscando uma distância segura, Silas manteve-se firme. Olhando nos olhos do animal, um silêncio profundo se instalou entre o homem e o leão, criando um momento de conexão, como se uma mensagem silenciosa transpassasse a barreira entre as espécies. O leão, ainda ofegante pelo esforço e pelo medo, parecia reconhecer naquele humano à sua frente o seu salvador. Com calma e confiança, Silas se aproximou e começou a desatar as cordas que ainda prendiam o animal. Os outros guardas observavam a cena em choque, sem ousar respirar. Mal sabiam eles que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história improvável entre o guarda florestal e o leão, uma história que, em breve, mostraria ao mundo que a coragem e a gratidão podem florescer nos lugares mais inesperados. O resgate dramático do leão marcou profundamente a alma de Silas, tornando-se uma lembrança constante em seus pensamentos. Diariamente, ao percorrer os caminhos do parque, uma ponta de decepção o acompanhava por nunca mais ter reencontrado o animal que salvara. Após o incidente, o felino parecia ter se recolhido ainda mais, buscando refúgio na vastidão do parque. Meses se passaram, trazendo a mudança das estações, com a promessa da chuva esperada, mas também novos desafios. Enchentes repentinas, erosão, desmoronamentos e perda de habitat eram apenas alguns dos perigos enfrentados pelos guardas. Eles se esforçavam para proteger a fauna e a flora, sem saber ao certo o que acontecia com suas próprias famílias distantes. A cada ano, a fúria da natureza se repetia e a adaptação nunca era fácil. Bastaram poucos dias para que a força da monção se tornasse clara. O parque, transformado pela água, apresentava uma beleza agreste e perigosa. Buracos se transformavam em lagos, a vegetação seca explodia em um verde exuberante, e flores desabrochavam em meio ao caos. A natureza se renovava com a mesma força com que destruía. Silas sabia que, em breve, testemunharia o poder devastador daquelas chuvas. A cada dia, a chuva incessante transformava o parque em um labirinto de lama e água, tornando a expedição de Silas cada vez mais desafiadora. O jipe, antes um aliado confiável, lutava para avançar, seus pneus patinando na terra encharcada. Rios transbordavam, engolindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de devastação. Ninhos e tocas, construídos com esmero pelos animais, eram tragados pela correnteza. Através do parabrisa embaçado, Silas vislumbrou uma árvore caída à distância. Aproximando-se cautelosamente, ele desembarcou do veículo e, protegendo-se da chuva implacável, inspecionou o tronco derrubado. A visão da árvore arrancada pela força da natureza encheu-o de tristeza, consciente de que aquele era o lar destruído de inúmeras criaturas. De repente, um estrondo profundo, como um rugido vindo das entranhas da terra, sacudiu o chão sob seus pés. Atônito, Silas viu uma avalanche de lama, pedras e destroços avançando em sua direção, implacável e veloz. Um deslizamento de terra. Não havia tempo para alcançar o jipe, nem terreno elevado para onde correr. Em um ato instintivo de sobrevivência, ele se agarrou à árvore caída, escalando o tronco com a força do desespero. A fúria da natureza se aproximava e ele se preparou para o impacto, insignificante diante da força avassaladora que estava prestes a envolvê-lo. A onda de lama e destroços o atingiu com a força de uma parede, envolvendo-o em um turbilhão de sensações confusas. Ele se agarrou à árvore com todas as suas forças, lutando contra a correnteza que ameaçava arrancá-lo de seu precário refúgio. Lentamente, a avalanche começou a perder força, o fluxo de lama diminuindo até estagnar, deixando Silas preso em um aperto sufocante. Ele sabia que o pânico só agravaria a situação, mas a cada minuto que passava, a falta de ar se tornava mais agonizante. As equipes de resgate certamente estariam ocupadas com a destruição generalizada causada pelo deslizamento e levaria tempo até que percebessem sua ausência. Através da brecha, Silas notou que a chuva começava a diminuir. Seus membros, entretanto, pesavam como chumbo imobilizados pela lama. Um silêncio assustador se abateu sobre o local. Apenas o som distante da água escorrendo quebrava a quietude. Foi então que uma sombra repentina bloqueou a luz que chegava até ele. Por um instante, ele acreditou ser fruto de sua imaginação, mas juraria ter visto um vislumbre de uma pelagem cor de areia. Então, sentiu um peso sobre a lama acima dele, seguido por movimentos cautelosos. Tentando ignorar o medo de um novo deslizamento, Silas fechou os olhos. Conforme os minutos se arrastavam, um novo som chegou aos seus ouvidos. O raspar persistente de algo se movendo na lama. Como se estivessem abrindo caminho em sua direção. Vozes distantes, com um tom de pânico, ecoavam seguidas por um rugido. Um rugido familiar. A esperança, frágil como uma chama ao vento, renasceu em seu coração. Poderia ser real? Teria alguém percebido sua falta? Mas quem poderia saber onde procurá-lo, se o jipe havia sido provavelmente levado pela enxurrada? O rugido ecoou novamente, próximo e inconfundível, confirmando o que o medo já lhe sussurrava. Havia um leão ali, muito perto. Então, em meio ao turbilhão de emoções contraditórias, Silas ouviu seu nome ser chamado. Embora impossibilitado de responder, ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Alguém procurava por ele. Ele, que dedicara anos de sua vida a salvar outras vidas, agora se via na posição de vítima, dependente da ajuda que tanto oferecerá aos outros, Silas, erguendo o olhar com dificuldade, vislumbrou os rostos familiares dos outros guardas. Eles o haviam encontrado. Com esforço coordenado, abriam caminho na lama espessa, determinados a libertá-lo. Ainda não conseguia compreender como haviam descoberto seu paradeiro, mas a imensa gratidão suplantava qualquer questionamento. Estava vivo. E isso era tudo que importava naquele momento. Quando a realidade da situação finalmente se assentou, um misto de riso e lágrimas tomou conta de Silas. A visão do leão, cansado e coberto de lama, mas visivelmente aliviado, não deixava dúvidas. Era o mesmo animal que ele havia salvo meses atrás. Enquanto era cuidado pelos colegas e levado para um local seguro, a mente de Silas trabalhava freneticamente, tentando processar a sequência improvável de eventos. Mas ao ver um leão cansado, coberto de lama, com água da chuva escorrendo de sua pelagem, Silas soube instantaneamente que estava mais uma vez cara a cara com o leão que ele havia salvo no penhasco. Ele olhou incrédulo enquanto tentava juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como explicar o inexplicável? Que força os havia unido naquele destino compartilhado? Um dos guardas envolveu-o com um cobertor e o levou para um jipe próximo. Enquanto observava o leão desaparecer atrás dele, não conseguia encontrar palavras para fazer as perguntas que queria respostas. Ele ainda estava em choque. Devidamente limpo e a salvo, Silas finalmente ouviu o relato completo de seu resgate. Ao ouvirem o estrondo do deslizamento, os guardas saíram em grupos para avaliar os danos e procurar vítimas. Foi então que um deles avistou o leão, cavando furiosamente na lama, em um ponto onde o jipe de Silas deveria estar. A princípio, pensaram que o animal tentava desenterrar algum membro de sua manada. Mas, para a surpresa de todos, era Silas quem estava preso sob a massa de terra e destroços. A ficha caiu como uma tonelada de tijolos. O leão, em um ato incrível de gratidão e lealdade, o havia encontrado, e provavelmente salvo sua vida. Se não fosse por ele, ninguém saberia onde procurar, e Silas teria tido um fim trágico. Aquele animal, que ele pensava ter se afastado para sempre, havia retornado para retribuir a gentileza que lhe fora demonstrada. Confinado a uma semana de repouso forçado, Silas se viu ansioso para retornar ao parque. No terceiro dia, impaciente e já recuperado, ele voltou a vestir seu uniforme e partiu em direção ao santuário que considerava seu lar. Mal havia adentrado os limites da reserva quando uma figura familiar lhe chamou a atenção. À sombra de uma árvore, o leão o observava com curiosidade. Silas parou o veículo e, abaixando o vidro, observou o animal. Não havia mais sinais da lama do dia do resgate, mas era inegavelmente ele. O leão o acompanhou com o olhar por um instante e então, como que satisfeito em vê-lo bem, se levantou, esticou-se lentamente e desapareceu em meio à vegetação. A partir daquele dia, o leão, que ele salvara das garras do penhasco, abandonou seu isolamento. A experiência do resgate pareceu ter lhe devolvido a confiança perdida e Silas passou a avistá-lo com frequência para sua enorme alegria. Agora imagine uma cena desoladora. Dois homens caminhando em um parque coberto de neve descobrem um cachorro quase congelado. Ao se aproximarem, o choque, ao lado do cão, uma criança tremendo, tentando se aquecer com o pouco calor que o animal ainda proporciona. As perguntas começam a surgir. Como ela foi parar lá? Conseguirão salvá-la a tempo? Você não vai querer perder essa história surpreendente e comovente. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!